. 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 Improvise! O que vamos fazer agora? Ai, que falta de credibilidade, né? Puxa vida! Você não recordou suas falas, né? Eu só me confundi! É possível isso? Segunda apresentação do Gaf, né? Aqui no São Jorge. O que você está achando desse dia com o Gaf aí? Tá com sono! Você vê que o grupo é bem animado, tá transmitindo muita alegria. Como que tá aí, Fer? Mais uma apresentação. É a sexta, né? Eu tô mais ansiosa do que o Ale. Eu tô com piriri. O que que é piriri? É dor de barriga. É dor de barriga. E aí, Fer? Eu sou responsável pelo seu olho. Ótimo! 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 Amém. Amém. Amém.